E se houvesse uma maneira de tornar o sexo e a intimidade mais do que física e ao mesmo tempo extremamente prazerosa? Neste vídeo você irá descobrir o poder do slow sex ou em português sexo lento e como o sexo lento pode transformar a forma como você se conecta com o seu parceiro e consigo mesmo. Então prepare-se para explorar um novo nível de intimidade e prazer como você jamais imaginou ser possível. Eu sou Paula Fernanda, sexóloga somática e facilitadora em Tantra. Estou aqui para te ajudar a ter uma vida sexual extraordinária onde sexualidade, intimidade e espiritualidade se encontram. Imagine por um momento duas estradas diante de você. Uma delas é corrida, apressada, sempre em busca de um destino. Enquanto a outra é uma trilha serena que valoriza cada passo. Da mesma forma, o Slow Sex nos convida a escolher o caminho da exploração, a saborear cada carícia e sentir o pulsar de todo o nosso ser. É uma abordagem onde a jornada se torna o destino. Estamos criando um espaço de intimidade, onde a vulnerabilidade é uma força imensa e a conexão é alimentada pela atenção plena. A atenção plena tem o poder de expandir infinitamente as sensações. É como você olhar por um supermicroscópio, onde apenas uma célula se torna um fractal de todo o universo. Os benefícios do Slow Sex são inúmeros, tanto para os homens quanto para as mulheres, estando só ou em casal. Para os homens, reduz a pressão e a ansiedade da performance, o que o ajuda a manter a ereção e a não ejacular por muito mais tempo. Aumenta a sensibilidade e o prazer e fortalece a conexão emocional com a parceira. Para as mulheres, a abordagem mais lenta e sensual dá ela mais tempo para que o corpo lubrifique naturalmente. vai ajudá-la a relaxar para entregar-se totalmente e entrar em espaços de transe erótico sensorial incríveis. Para os casais, o Slow Sex vai muito além do quarto e nutre o vínculo que os une. O Sexo Lento é uma jornada de autodescoberta e descoberta mútua. É uma maneira gentil e erótica de lembrar que a intimidade é uma celebração contínua e que em cada momento compartilhado pode tornar-se totalmente inesquecível e deliciosamente prazeroso e nutritivo para o coração e, por que não, para a nossa alma. Nos próximos minutos, irei te dar cinco passos práticos para você trazer o Sexo Lento para a sua vida íntima. Apesar de eu falar para casais, você pode praticar o Sexo Lento em seu autotoque também. Passo 1. A preparação do ambiente. A magia do Sexo Lento começa com um cuidado que vocês colocam em cada detalhe, como a escolha da iluminação, a música suave ao fundo ou mesmo o aroma que vai envolver vocês. Inclusive, o simples ato de acender uma vela pode transformar um espaço comum em um sedutor refúgio de conexão e erotismo. É um momento de celebração, portanto, merece realmente uma preparação especial, não é mesmo? Passo 2. Comunicação. Sentem-se de frente um para o outro. Segurem-se nas mãos. Orem-se nos olhos e expirem profundo algumas vezes. Isso trará maior sintonia entre vocês dois. Então, compartilhem o que vocês gostariam muito de receber e explorar juntos e o que não estão abertos a experimentar. Ao falar abertamente sobre o que agrada a cada um e o que desejam explorar, vocês estão construindo um terreno de confiança mútua que se reflete na intimidade e no poder de entregar-se totalmente para a experiência a cada momento. Passo 3. Atenção plena. Depois que vocês estabeleceram a base da comunicação, é hora de entrar em um estado de atenção plena juntos. Se for necessário, fechem os olhos e tragam a atenção para as mãos. Permitam-se sentir o calor, a textura, a conexão da sua mão e da mão do parceiro. Enquanto isso, vocês respiram profundamente, expandindo a percepção também para o restante do corpo. Experimentem trazer um sorriso para o rosto e sentir como que o coração abre-se com um sorriso. Os long sets é sobre estar presente em cada toque. É sobre abandonar as distrações e mergulharem um no outro. Passo 4. Exploração sensorial. Agora que vocês já dominaram a atenção plena, é hora de explorar a energia de sensações que seus corpos podem oferecer. Usem suas mãos com guias curiosas, explorando cada curva, cada contorno. Descubram as zonas que despertam arrepios, sorrisos, sensações diferentes. Experimentem variados tipos de toques, desde carícias suaves até pressões mais firmes. Vocês podem experimentar brincadeiras como explorar cada um dos sentidos isoladamente. Por exemplo, tirar cada parte do corpo um do outro, usar uma venda. Enfim, o que vocês gostariam de explorar juntos? A exploração sensorial é uma jornada de descoberta mútua. Observem as reações um do outro e ajustem-se ao ritmo das sensações que vocês estão experimentando. Se vier um impulso habitual de aumentar a velocidade ou entrar em fantasias, gentilmente retornem a atenção para a intenção deste tempo que vocês estão compartilhando juntos. Então, sorriam um para o outro, respirem fundo, a calma e reconectem com as sensações daquele momento do presente. Através da exploração sensual, vocês estão escrevendo uma história de cumplicidade, uma história que fala de prazer compartilhado e intimidade profunda, seja com um parceiro ou consigo mesma. À medida que desvendam os segredos do corpo um do outro e do próprio corpo, vocês estão tecendo uma conexão que transcende o físico. Passo 5. Conexão emocional. A conexão emocional é o elo invisível que liga cada toque, cada carícia, é a faísca que torna cada momento um ato de amor, que permite a entrega total e estados de êxtase divino. Olhem-se nos olhos, principalmente quando estiverem em alto estado de excitação. Se você estiver sozinho ou sozinho, use um espelho para olhar-se nos próprios olhos. Olhar nos olhos, além de dissolver vergonhas e inseguranças, conectará em um nível imensamente profundo o prazer que você está sentindo ao parceiro e vice-versa, mas também a você mesmo, ao seu corpo. Como você pode perceber, o sexo lento é mais do que uma experiência física, é uma celebração do amor, da intimidade com o seu corpo e com o corpo do parceiro, que vocês vão construindo momento a momento. Meu desejo é que o sexo lento te inspire a criar momentos de intimidade que enriqueça seu relacionamento, seja consigo e também com um parceiro. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para saber sempre que eu postar um novo vídeo aqui. Até o próximo! Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti